Vai lá pegar a bola, Otávio, vai lá. Pode. Se curta, Otávio. E olha, desculpa qualquer coisa. Eu posso ter feito alguma coisa que você não achou legal, mas eu gosto de você como um filho. Eu também gosto muito de você. Ele é mais um mongeiro seu? Não, ele é um dublê. Ele é parecido comigo, só isso. Agora vai. Eu espero que a gente possa se ver de novo um dia melhor que esse. Vai com Deus. Onde você estava? Onde você estava? Te procurei a casa toda. Onde você estava? Estava com Otávio. Ai, que inferno! Essa casa é muito grande. Vou mandar demolir metade da casa, deixá-la pequenininha para te achar mais fácil. Cadê ele? Está lá na casinha da árvore. Maldita, maldita casinha da árvore. Eu vou mandar cimentar esse jardim insuportável. Eu não aguento mais essa casa. Você não sempre gostou tanto dessa casa? É, mas não gosto mais. Eu odeio, detesto. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Cada lugar que eu olho, cada canto, eu vejo o Paco. O Paco está presente em todos os lugares, em qualquer brecha, no meu pé, junto de mim. Está aqui colado. Eu não aguento mais. Até o cheiro. O cheiro dele, eu sinto nessa casa, é angustiante. Eu vou acabar pirando. Eu vou acabar ficando maluca. Eu não aguento mais. Fica bem. Vou fazer uma massagem em você. Tá? Senta aí. Vai. Chegou o professor particular do Otávio. Vai buscar. Ele deve estar lá na maldita casinha da árvore. Vai. Não está não, senhora. Acabei de vir de lá. Então ele deve estar no quarto. Sei lá, vai procurar. Bando de incompetência. Com licença. Será que aconteceu alguma coisa com o meu filho? Acontecer o quê? Se você transformar essa casa numa fortaleza inexpugnável? Como eu estou dizendo, dona Bárbara, o Otávio sumiu. Inferno. Essa peste deve ter se escondido em algum lugar. Olha, dá uma busca. Uma busca nesse jardim inteiro. Buraco, esses vãos. Esses lugares que as crianças adoram se esconder. Armário. Armário é ótimo. Armário. Já olhamos em todos os lugares e nada. Como nada? Como assim nada? Nenhuma coisa estranha? Nada suspeito? Como nada? O que é? Estão se olhando por quê? O que é? Fala logo. É que eu fui informado que o doutor Apolo acabou de sair de casa no carro dele. Ignorante, né? Olha aqui. Como saiu? O que é isso aqui? Quem é esse aqui, não? Apolo? O Apolo está aqui. Ficou o dia inteiro do meu lado. Não saiu? Mas nós vimos, dona Bárbara. Era ele. E se não era ele, só pode ser alguém muito parecido com ele. Mas peraí. Quer dizer que levaram o meu carro? Eu não acredito. Como é que vocês deixam levar o meu carro? Nós só deixamos porque parecia o senhor. Será que Otávio está nesse carro, hein? Será que Otávio está nesse carro? Talvez fosse melhor a gente chamar a polícia, dona Bárbara. Calma, gente. Nada de pânico. Vamos procurar primeiro. Olha, eu quero que vocês sumam da minha frente agora e só voltem aqui com o meu filho nos braços. Ou eu demito, ou eu acabo com a vida de todos vocês um por um. Sai! Não.